Uma equipe internacional de astrônomos utilizou o telescópio de 3,6 metros do ESO para identificar um planeta como Júpiter. Este planeta orbita uma estrela semelhante ao Sol. De acordo com as teorias atuais, a existência de um planeta com a mesma massa e numa órbita semelhante à de Júpiter, em torno de uma estrela semelhante ao Sol, abre possibilidades de que o sistema planetário em torno dessa estrela seja semelhante ao nosso próprio sistema solar. Essa estrela possui aproximadamente a mesma idade que o Sol. E adicionalmente, a sua composição semelhante à do Sol sugere que possam existir também planetas rochosos em órbitas mais próximas da estrela. E adicionalmente, a sua composição semelhante à de Júpiter, em torno de uma estrela semelhante à de Júpiter. E adicionalmente, a sua composição semelhante à de Júpiter, em torno de uma estrela semelhante à de Júpiter, em torno de uma estrela semelhante à de Júpiter.